Sandra, Sandra, pega pra mim uma cerveja, pode ser uma Bramã, tem que ser Bramã, pelo amor de Deus Oi gente, seguinte, olha, eu tô aqui vendo aqui, pelo que eu tô vendo, eu só vou olhar hoje mesmo, depois eu não vou olhar mais É o seguinte, o pessoal tá acertando quem é beleza e tudo mais, mas as paquitas tá uma coisinha que eu tô ficando um pouco até na dúvida, né? Porque eu gosto muito da Kátia Paganotti, gosto também muito da Letícia Spiller, principalmente ela como atriz maravilhosa de teatro E também, gente, tem a Tatiana Maranhão, maravilhosa também, que eu gostava muito, que pra mim é a melhor que cantava no grupo, né? Eu vou ver, eu vou tomar minha Bramã aqui, daqui a pouco eu volto